LD e Iago Gomes, chefe é chefe né pai Caralho! Um chamam de vagabundo, outros me chamam de mito Tô com cartão infinito, na pista eu tô bonito Tô embrasando, marolando, as cachorras se aproximando Os comédia comentando, olha o mito mitando O cara do momento, chama elas pra bagulho Conhece o Iago Gomes, famoso chefe das puta Tu conhece o LD, famoso chefe das puta Tu conhece o G7, famoso chefe das puta Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o DJ, famoso chefe das puta Tu conhece o MC, famoso chefe das puta Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o DJ, famoso chefe das puta Tu conhece o MC, famoso chefe das blus Uns chamam de vagabundo, outros me chamam de mito Tô com cartão infinito, na pista eu tô bonito Tô embrasando, marolando, as cachorras se aproximando Os comédia comentando, olha o mito mitando O cara do momento, chama elas pra bagulho Conhece o Iago Gomes, famoso chefe das puta Tu conhece o LD, famoso chefe das puta Tu conhece o G7, famoso chefe das puta Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o DJ, famoso chefe das puta Tu conhece o MC, famoso chefe das puta Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o DJ, famoso chefe das puta Tu conhece o MC Famoso de Avidas Buu